Galera, ele não vai entrar, que eu travei as portas. Olha lá, rapaziada! Olha o tamanho das garras disso aqui! Meu Deus, mano, isso aqui tá... é gente, velho! Será que isso aqui é alguém que virou lobisomem aqui? Caramba, velho! Galera, olha aqui, mano, o carro tá... olha lá! Tá riscando tudo, velho, o carro, mano! Meu Deus, rapaziada, que bagulho louco é isso aqui, velho? Galera do meu canal, olha o que eu encontrei aqui, rapaziada! Eu tava vindo gravar um vídeo, mano, vocês não vão acreditar, vou ter que descer do carro pra vocês verem, velho! Galera, que bagulho louco é aquele, mano? Olha aqui, rapaziada, o canal! O que é isso aqui, velho? Meu Deus, deixa eu fechar a porta aqui! Olha aqui, galera! Galera, eu tô de carro aqui sozinho, eu tava vindo uma lenda, mano, mas olha o que eu encontrei aqui! Meu Deus, rapaziada! Galera, essa aqui, velho, todo mundo tem que ver, mano! Eu achei que era cachorro, galera, mas não é, mano! Olha o tamanho do dente! Olha aqui, velho, galera, tava vindo pra cima, velho, só faltava... Meu Deus! Galera, que bagulho que é isso aqui, velho? Será que isso aqui é algum cachorro? Se for cachorro é muito feio, mano! Deixa eu passar de cara do carro pra ver... Meu Deus, velho! Cadê? Aqui! Olha aqui, rapaziada! O que que é isso, velho? Meu Deus, galera, que bagulho esquisito, velho! Olha aqui! Galera, tá rodeando o meu carro! Sumiu! Pera aí que eu vou ficar quietinho! Meu Deus, velho, o que que é aquilo ali? Aí, galera, não tá aqui mais, ó! Não é possível que entrou dentro do meu carro aqui! Que susto, velho! Achei que tinha entrado dentro do carro! Galera, olha essa estrada! Olha aqui, rapaziada! Que estranho, mano! Meu Deus, mano! Mano, eu vou tentar ir filmando quietinho de cá, vamos ver! Galera, o que que é isso aqui? Parece ser um filhote, velho! Olha aqui! Ei! Credo, mano! Deixa eu afastar do carro, rapaziada, pra ver o que que é isso! Vem pra cá! Galera, o que que vocês acham que é isso, mano? Ali, 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 ali! Sabe o que é engraçado, galera? Tá cheirando um cheiro de podre aqui, velho! Meu Deus, mano! Galera do céu! O que que será aquilo, velho? Tem alguém aqui, mano? Tem ninguém aqui, não, velho! O que que eu tô perguntando essas coisas? Galera, galera, eu tô sem reação, velho! Não sei o que que é isso aqui! Eu parei o carro aqui, eu vou dar a volta de lá do meu carro, mano! Galera, e se tiver mais? Vai que eu tô achando que é só esse e tem mais! Brincadeira, velho! Aqui, aqui! Mano, vou tentar chegar perto! Olha aqui, já... Aqui, boa! Vou jogar isso aqui perto dele, mano! Olha lá! Vou jogar nele, rapaziada! Olha lá! Ele agachou, mano! Ele assustou com o bagulho! Se faltar, vem pegar isso aqui! Tá na frente dele, mano! Vamos ver se vai pegar! Galera, que merda é isso aqui, velho! Deixa eu passar de lá! Mano, não dá pra acreditar! Olha aqui, velho! Galera, eu não sei o que que é isso aqui, rapaziada! Eu não sei o que que é isso aqui, velho! Parece um cachorro! Mas parece gente ao mesmo tempo, mano! Nossa, mano, pior que eu não tenho corda, não tem nada ali, rapaziada! Meu Deus, velho! Galera, já sei o que eu vou fazer! Eu vou entrar dentro do carro! Vou entrar dentro do carro! Se ele começar a rodear o carro, tô perdido, velho! Nossa, mano, quase que a câmera caiu! Calma, rapaziada! Olha lá! Olha ali, rapaziada! Que bagulho esquisito, mano! O que que eu fiz com a chave do carro? Tá no meu bolso! Olha aqui, velho! Vou fechar o vidro, mano! Vai prender ele! Olha lá! Ei! Tem que fechar o vidro, mano! Fechou! Olha lá! Credo, rapaziada! Deixa eu desligar o rádio, mano! Ele vai vir de cá, velho! Fechei! Travar a porta! Ali! Olha ali, velho! Começou a subir em cima do carro, mano! Galera, ele não vai entrar, que eu travei as portas! Olha lá, rapaziada! Olha o tamanho das garras disso aqui! Meu Deus, mano! Isso aqui tá agente, velho! Será que isso aqui é alguém que virou lobisomem aqui? Caramba, velho! Galera, olha aqui, mano! O carro tá... Olha lá! Tá riscando tudo, velho! O carro, mano! Meu Deus, rapaziada! Que bagulho louco é isso aqui, velho! Olha aí! Olha aqui, velho! Olha o tamanho do dente! Será que eu consegui descer o vidro da B.O., mano? Meu Deus! Galera, olha que esquisito! Olha ali no escuro! Credo, velho! Vou tentar descer o vidro, mano! Aqui! Aqui! Nossa, velho! Quase que ele veio pra cima, velho! O que é isso aqui, galera? O único jeito é eu ter que vazar, velho! Vou tirar o carro daqui, mano! Meu Deus, velho! Olha lá! Vai lá, rapaziada! Liguei o farol do carro! Olha que esquisito! Vai ali! Vai ali! Vou desligar o carro, mano! Caramba, velho! Cadê ele? Sumiu! Galera, vou desligar aqui e vou vazar, mano! Não vou ficar aqui, filho! Você é louco! Tá, rapaziada? Eu nem sei o que é aqui! Nem sei o que é isso aqui, mano! Se não sair da frente, eu vou ter que atropelar, velho! Você é louco! Eu não vou ficar aqui de jeito nenhum, mano! Eu não vou ficar aqui de jeito nenhum, mano! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL